Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mais vídeo de Minecraft e antes de começar o vídeo eu só queria enviar um abraço para o Ângelo no KKK porque foi por causa dele que eu consegui gravar esse vídeo E também foi por causa dele e eu me loguei na Xbox Live Por que pessoal? Porque eu queria muito jogar com todos vocês e aí não estava dando certo, não estava dando certo, não estava dando certo e aí eu resolvi me aprofundar mais na Xbox Live por causa desse comentário Mas enfim, caso você não tenha visto o vídeo anterior, vai estar aparecendo aqui nos cards que é justamente sobre Xbox Live Gente, sempre que vocês forem usar um lado ou um mod, a dica é ativem a jogabilidade experimental quando vocês vão criar seu mundo Assim, eu, está até virando o meu costume de ativar a jogabilidade experimental porque, ah, vai que algum dia eu consigo descobrir algo novo e tal Porque antes para mim era assim, tipo, eu não notava nenhuma diferença, realmente não fazia nenhuma diferença E mesmo aquele, não, mesmo com o Adam Porque nos mundos em que eu coloquei o Adam, a jogabilidade experimental está ativada E eu meio que tipo ativei por ativar, nem sabia que fosse alguma diferença E pelo visto, faz sim Faz total diferença no Adam, não total, mas na questão de você conseguir voar ou não voar Tipo, é muito doido, eu realmente não sabia disso Mas eu vou demonstrar isso aqui para vocês e, na real, eu vou ver se isso aqui é realmente verdade Mas parece ser porque é provável que ele não estava conseguindo voar E ainda depois ele disse que conseguiu voar e resolveu o problema Então, vou criar dois mundos Um sem a jogabilidade experimental e um com a jogabilidade experimental Vamos ver se vai dar certo É, perna é louco É, tá, vamos esperar, né Depois de uma eternidade Brincadeira, só demorou um pouquinho Aí é Eu Consegui entrar aqui Com esse aqui de jogo em dia, a minha adicionou na Xbox Live Não Acho que o vídeo nem foi postado ainda Bom, eu acho que ele acabou de sair É Ok Então, vou criar um novo mundo aqui Vou colocar esse Adam com scripts E não vou ativar a jogabilidade experimental Vamos ver no que vai dar Eu só vou colocar o Adam E colocar no criativo aqui, né Porque como é um mapa de série nem nada do tipo Não é necessário que eu ative outras coisas É só, assim, mapa de teste mesmo E pra tentar provar pra vocês Isso é, se for verdade, né Mas eu acho que é verdade Ah, e essa aqui é a versão atualizada do Adam, tá Tanto é que a minha imagem aí Eu tenho um Pesado é um monstruoso Que eu coloquei Porque, tipo É um negócio novo, então Né Ah, não Vou ter que fazer o mundo tudo de novo Ê Não sei se pra você criar o mundo Você tem que entrar no mundo É uma pena, mas ok Então, vamos fazer o seguinte Vamos primeiro É É, pode ser assim mesmo Primeiro sem a jogabilidade experimental, né Porque eu ainda tava na dúvida Se era primeiro com a jogabilidade experimental Ou se primeiro sem a jogabilidade experimental Mas é melhor sem a jogabilidade experimental primeiro Pra ver se eu não vou conseguir voar Porque vocês sabem que eu realmente consigo voar com esse É... Ah, não Vou só confirmar aqui se a jogabilidade experimental está ativada Não Tá vendo? Eu vou girar o bombizinho aqui E essa aqui é a opção Usar a jogabilidade experimental E ah, pessoal É... Só o Android O iOS E o Windows 10 Que eu consigo usar É... Esse addon As versões eu não sei direito Só sei que dá pra todas as 1.12 novas Mas deve dar pra outras versões aí Deve não Dá pra outras versões Eu acho Só não sei quais são Então Vamos só esperar carregar aqui Salvando o pacote de recursos do mundo E é importante que vocês entrem nesse mundo Através da block launch Criptizado Só só esperar passar essa tela aqui Pra eu mostrar pra vocês Travou? Travou? Ih... Será que travou? Não Aqui, ó Ativar scripts Tal, 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 tal Essa tela aqui vocês já conhecem Eita O negócio do cinto Será que eu abriu? Não Opa Eu vou aceitar Eu vou aceitar sim Mas primeiro Eu estou gravando Ai, gente Será que eu vou conseguir jogar Multiplayer Será? Ai, vai ser Se eu conseguir jogar Multiplayer aqui com vocês Inscritos Vai ser muito legal Nossa Assim vocês vão poder Partir para séries Nossa Vai ser muito legal Agora vamos ter que esperar, né? E eu acho que Mais uma pessoa que enviou Comitê de adicionar Olha só Olha só Eu vou adicionar no final do vídeo Aqui Não, foi ele duas vezes Mas calma, calma Que eu ainda vou adicionar Que eu estou gravando um vídeo aqui Ok Tá, tá sem a jogabilidade experimental Vamos ver se a gente vai conseguir Ou não, hein Tá meio travado E aí Olha só Cheguei no meu Muita De ar Tô Tô Tavando Não tava travando Não tava travando Sei lá, gente É porque tipo assim Às vezes trava Às vezes não trava Aqui estão aqui os quatro Vou pegar logo Banhela mesmo Tá, então Vou pegar aqui a cela E o peixe Será que isso vai dar certo? Vou pegar um salmão Um bacalhau Talvez, né? Porque Muito mais, gente Se é salmão Ou se é bacalhau Tá, não saiu o banguela Banguela mesmo De primeira maneira Não tem problema Nossa Será que é porque Eu não ativei a jogabilidade experimental Porque eu não tava travando Desse jeito aqui Quando eu ativei, hein? Alimentei Foi Até de spawn de outro ali Colocar Será que eu consigo voar agora? Vamos pra frente E Tô olhando pra cima Aí, galera Não tô voando Olha só A lente tá travando Eu não tô conseguindo voar Olha só Gente, realmente funciona Olha só Não Ah, não dá pra ativar A jogabilidade experimental Depois que você Criar o mundo Então Isso é um pequeno probleminha Realmente Eu não ativei a jogabilidade Porque eu não tô jogando E eu não estou conseguindo voar Agora eu vou pra Eu acho que eu nem preciso De criar um novo mundo Mas eu vou criar um novo mundo Ativando a jogabilidade experimental Com vocês Pra vocês verem Que realmente funciona Essa dica Ai, ai, ai Vai demorar Eu ainda estou saindo do 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 Aí, pronto Agora vamos criar aqui Criar novo mundo Pelo menos eu acho Que não dá pra ativar A jogabilidade experimental É, não deve dar Pra ativar mesmo Colocar no criativo E agora Vamos descer aqui E vamos Usar a jogabilidade experimental Ou ativar a jogabilidade experimental Beleza Beleza Nossa Agora Vejam o que vai acontecer Vou adicionar aqui O Adam É certeza que eu vou voar Certeza Porque eu já voei aqui Com vocês Então Valeu Aí a dica Dica Tipo Eu Ativo a jogabilidade experimental Por ativar mesmo Assim Tá virando até costume E agora Percebi que sim A jogabilidade experimental Realmente faz diferença Quando você está usando Um Adam Um mod Ou qualquer coisa do tipo Um Adam Com scripts Não pode faltar Agora É só esperar Uma eternidade de novo Ai 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 Eu coloquei O Beta Viu Porque ela apareceu Que ele é vizinho Espero que não Porque eu vou ter que sair Recolocar Ok Vamos ver seus quadradões Aqui Porque Tô suspeitando Que eu coloquei O Beta Eu coloquei o Beta V1 Ai 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 Ou seja Esse aqui não é O Prescripts Eu vou ter que sair E entrar de novo Ai Pelo menos o Minecraft Demora Seria bom No real E o Minecraft Isso aqui é a Block Launch A Block Launch Vai ter que dar Ainda mais O Minecraft Ai ai Finalmente Saí Ai Saí Também nenhum problema Saí demora menos Para eu entrar Porque Gente Eu sou muito 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 Impacente Mas enfim Pacote Textura Deixa eu ver Nossa Eu coloquei o Beta V2 e Beta V1 Ai 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 Agora no pacote De computamento Eu devo ter colocado Só o Beta V1 E Ai 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 Agora aqui Beta 2 Nem é Beta V1 Tá Sério Tá escrito Beta 2 Mas é Beta V2 Acho que tanto faz É porque V é diversão Eu nem sei se eu vou usar o Beta V1 Mais Mas eu acho que É Por enquanto eu não vou Desinstalar Excluir Ele ainda não É Ok Agora vamos só esperar E dessa vez Tem que aparecer o aviso É Agora apareceu o aviso Já é o terceiro conví Com o inscrito Me envia Ai Calma Eu vou aceitar um deles Logo logo Tá cozido É rápido Aê Finalmente Finalmente Eita Que Doido Tá Dessa vez aqui Já tá um pouquinho Travado Talvez Mas acontece Olha Tá Sem ativar De habilidade experimental Talvez nem esteja travando Só é a minha impressão mesmo Talvez Aqui Agora tem os 4 Vou Spawnar aqui O mesmo O mesmo Dragão Pra provar pra vocês Deixa eu pegar aqui Peixe Eu vou usar o mesmo peixe Mas isso nem faz diferença Deixa eu ver aqui Esse aqui Esse aqui é o mesmo É Tá o mesmo de primeira Vou domar Clicar e segurar Vamos lá Colocar a cela E 3 2 1 Decolando Uh Tô voando Tô voando Uh Se olhar pra cima Você voa Se olhar pra baixo Você desce Legal Vamos ativar Vamos aceitar O convite Aí Do Tá Voltei aqui Pra minha tela inicial Já é o 4 Convite Não Ó Volte no último convite Que ele me enviou Cliquei Vamos pra carregar Bom Aqui um Dê certo Tanto Nos outros Vamos lá Vamos lá Vamos lá Como é que eu aceito Adicionar amigo Vou colocar como amigo Favorito Que é o primeiro Amigo Que eu tenho aqui Isso é Se der certo Eu acho que vai dar certo Né Foi adicionado Sim galera Uh Agora Vocês vão conferir No próximo vídeo Se eu vou conseguir jogar Multiplayer Ou não Mas já tá Nossa Tá muito legal Então eu vi Olha só Eu consegui adicionar amigo Agora vamos ver Se eu vou conseguir jogar No próximo vídeo Mas então gente Foi isso Espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique em gostei Se inscreva no meu canal Caso você ainda não seja inscrito Também se inscreva no meu outro canal Ana Luiz Daniel Valerina Freire Caso você não seja inscrito Compartilha o vídeo Que é super importante Aqui pra ajudar o canal Ative o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo novo E é isso Tchau